As Velhas E aquilo que vamos tentar é não criarmos má fama Eu digo, valha-nos Deus, que as Velhas de São Mateus já deviam de estar na cama Eu digo, valha-nos Deus, que as Velhas de São Mateus já deviam de estar na cama Estou vermelho das orelhas porque não sou bem discreto Tem que me virar para as Velhas, com as novas eu já me inquieto As Velhas aqui de roda fazem desfiles de moda e andam muito pesadas As Velhas aqui de roda fazem desfiles de moda e andam muito pesadas Fazem belos penteados, os beiços muito pintados e as pernas bem rapadas Fazem lindos penteados, os beiços bem pintados e as pernas bem rapadas A camisa decotoada já é algo habitual Com cada uma almofada que dá para uma cama de casal As Velhas vamos cantar que é para a gente tintar Dar mais esta animação As Velhas vamos cantar que é para a gente tintar Dar mais esta animação Por isso neste momento eu dou o meu cumprimento Às Velhas que aqui estão E vou dividir depois as mulheres assim As Velhas para estes dois e as novas ficam para mim Há uma velha do bravilho que ouviu o desafio de bruçada de varanda Há uma velha do bravilho que ouviu o desafio de bruçada de varanda Como essa velha é tão doce que hoje apaixonou-se por este Arthur Miranda Ai como essa velha doce que hoje apaixonou-se por este Arthur Miranda Ela não teve sorte com este bom rapazinho Ele das barbas é forte mas do resto é fraquinho Dizem que o José Eliseu Certo dia se convenceu que havia de ser pescador Dizem que o José Eliseu Certa vez se convenceu que havia de ser pescador Para gastar sua nota Foi a correr para a lota Comprar um barco a motor Para gastar uma nota Foi a correr para a lota Comprar um barco a motor Era um jovem castiço A pescar no seu barquinho O problema é que o caniço Era muito humildinho Vi uma velha outro dia A discutir com outra tia No portão do saquinho que há Vi uma velha outro dia A discutir com outra tia No portão do saquinho que há Uma boquitinha mais textura A outra mais formesura Eu acho que era tudo igual Uma boquitinha mais textura A outra mais formesura Eu acho que era tudo igual Uma boquitinha mais pesada E a outra era mais de banda E a outra marja tão vazada Como a avó deste embrião Este Roberto Toledo É feio que mete medo É feio que mete medo Tem cara de camafeus Este Roberto Toledo É feio que mete medo Tem cara de camafeus Recebi a informação Que ele já foi sacristão Do padre de São Mateus Só que este menino Apesar de ser sereno Não está bom para si Meu avô tinha um cerrado Com um túmido plantado Durante o ano inteiro Meu avô tinha um cerrado Com um túmido plantado Durante o ano inteiro A avó de Roberto lá morava E às vezes até parava A admirar o molheiro Um dia sem ninguém notar Ela até experimentou E amassou-se a degolhar A maçaroca Cá meu avô Cá meu avô Cá meu avô Está com inveja de morte Graças a Deus O meu avô É lindo É um regalo É muito grado e forte Graças a Deus O meu avô É lindo É um regalo É muito grado e forte E há certo momento Que meu avô Seja Deus Tem quase o cumprimento Do porto de São Mateus Aplausos 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 Aplausos